A gente ouve no horizonte Uma reverberação Que está transformando Em alegria muitos corações Eu quero ouvir Esta acústica transformar o meu ser Um som angelical Um eco divinal Traz alegria e prazer Paz transforma a minha alma Paz me agradecer Paz mais ânimo na vida Paz me sentir guarida Em todo o meu ver Quando ouvires O lindo som Soprado de cião Quando ouvires Um grande barulho Como vozes de trubão Quando ouvires Os acordes De Jerusalém tocar Já vem o nosso rei Jesus o Nazareno Continua as nações Bem julgar Passará o amar de dom E ouviremos cantar Com muita vitória Com muita vitória Jesus o rei da glória No milênio reinará Passará o amar de dom E ouviremos cantar Com muita vitória Com muita vitória Jesus o rei da glória No milênio reinará Com muita vitória Com muita vitória Com muita vitória Com muita vitória E ouviremos cantar Com muita vitória Para o城 da glória Com muita vitória Com muita vitória Com muita vitória Quando ouviremos cantar